Bom, gente, agora vamos se preparar, viu? Porque o 1º de maio de 1994, a gente está vendo aí, foi impactante demais para todos até hoje, né? É difícil de falar. Mas para as pessoas que estavam no Autódromo de Imola, foi ainda mais, claro, né? Eles têm na memória todos os passos dados por eles naquele fatídico dia. Vamos ver. Olhando assim no horizonte, no final, e pensando assim, o cara que eu pensei que fosse imortal. E tinha aquela esperança, né? Você sempre fica, não, foi sério, mas não foi, vai dar, mas não vai. A gente costuma dizer que o jornalismo é o rascunho da história, né? Que a gente só vai entender a história depois de alguns anos. Mas ali, naquele momento, naquela hora, a gente sabia que estava o brindolo verdadeiramente histórico. Esse fim de semana realmente foi um fim de semana maldito sobre todos os pontos de vista. A gente foi para o Autódromo cedo, como sempre, tipo 8h30, 9h da manhã, a gente já estava lá. Nós fomos, no domingo de manhã, para o Autódromo, já sob o peso do choque, sob o impacto da morte de um piloto no dia anterior. Tinha morrido o Roland Ratzenberg, austríaco, no sábado. E a nossa cabine do lado era da TV austríaca. Então, o Heinz Prüller, que era o comentarista, narrador, repórter, famoso na Fórmula 1, famoso. Ficou praticamente 50 anos na Fórmula 1. Ele, assim que eu cheguei, ele veio me procurar. E assim, puxa, botando a mão no meu ombro, lamentando muito o que tinha acontecido com o Roland. Havia, efetivamente, esse peso, digamos, maior daquilo que seria uma corrida absolutamente normal. Ninguém nunca tinha visto um piloto morrer como não havia morrido o Ratzenberger. E era um ano que a gente já tinha tido muitos acidentes, em testes, né? Os pilotos não puderam participar de algumas provas, inclusive. Tanto que na Ferrari, quem estava correndo era o Nicola Larine, não era o Alesi. E o acidente do Rubinho foi um acidente feio. Enfim, o clima era realmente bastante pesado. Não passa pela sua cabeça de acontecer com o brasileiro, que é uma coisa que eu nunca tinha vivido. Um pouco antes da corrida, assim, uma hora antes da corrida, eu fui lá na McLaren, no motorhome da McLaren, conversei com a Betise. E aí eu pedi à assessora de imprensa dele, que era a Betise, falei, olha, eu estou com umas fotos aqui, dá para ele assinar? Ah, pede a ele, Jair. Aí eu esperei ele sair, eu falei, escuta, dá para você assinar essas fotos aqui? Uma é para o meu primo aqui, a outra é para uma amiga minha que pediu, não sei o quê. Ele falou, você pedindo foto, autografada, você nunca pede nada. Ele até achou estranho. Eu tive contato com o Senna no domingo muito rápido. O Senna estava abaladíssimo com tudo o que aconteceu no fim de semana, começando pelo acidente do Rubinho na sexta-feira e a morte do Ratzenberg no sábado. Ele estava abaladíssimo e ele ficava trancado dentro do motorhome dele. E a minha preparação para a transmissão da corrida foi uma preparação muito semelhante à que a gente sempre fez, né? Em um determinado horário, vai para a cabine de rádio, que no caso era um contêiner, que ficava em cima dos boxes. E naquele dia o Armand, o cinegrafista, não sei por quê, ele resolveu ir até a garagem, até os boxes, e ficou filmando ele. Então tem aquela imagem clássica, histórica dele, com a mão assim atrás da asa traseira do carro e refletindo, muito sério. Claramente era o olhar de quem não estava muito satisfeito. O Senna queria uma modificação na coluna de direção. Essa modificação foi feita de uma forma meio artesanal. E aí eu culpo diretamente os responsáveis pela equipe. Se você colocasse uma câmera em cada box ali, naquele fim de semana, você ia ver cenas, você ia presenciar, testemunhar cenas muito parecidas. E aí aconteceu aquilo. Aconteceu o acidente, a gente logo viu que era um acidente grave. Eu vi a batida, como todo mundo viu, no momento em que ela aconteceu. E, como eu falei, transmitindo para a rádio e também trabalhando para a jornal, em nenhum momento eu matei o Senna, em nenhum momento eu também disse que ele iria sair saltitando do carro. O narrador, o comentarista ficam muito atentos ao monitor. Mas por essa razão, por essa visão muito estreita que a gente tinha da pista sem olhar para o monitor, que aqui do lado, uma janelinha de nada, por uma fração de segundo o Galvão tirou o olho do monitor, olhou algum carro passando. Uma fração de segundo, que foi quando aconteceu. Tanto que, quando houve a batida, eu estava à direita dele, eu botei a mão no joelho do Galvão, chamando a atenção. Ele olhou e aí, esperto como ele é e ágil, ele entrou com aquela cena e bateu forte. Aí fica aquela coisa nossa, sem saber, o Galvão suando, nervoso. Ele estava com um lenço na mão já ensopado. Eu tive uma conversa rápida com o Galvão enquanto o Reginaldo falava. E eu falei, eu vou para o hospital, assim que acabar a corrida. Bateu, os paramédicos demoraram para mexer nele, o que já indica, porque a gente está acostumado a ver acidente. Quando você tem uma certa demora, para que os comissários, os fiscais e os paramédicos atuem sobre o acidentado, você percebe que alguma coisa de grave aconteceu. Daí a forma como ele foi tirado, pelos paramédicos e os médicos, a gente já viu que a coisa era bem mais grave. E aí eu me lembro que indo para o hospital, eu dizia, eu não acredito nisso. E no pedágio, eu encontrei o empresário dele, o Julian Jacob. Uma coincidência, assim, ele estava um carro ao lado do outro. Ele abriu a janela e me perguntou uma coisa. Aí eu abri a minha e ele falou, o que é? Ele falou, você sabe onde é o hospital em inglês? Eu falei, me segue. E aí a gente chegou junto no hospital e o Cabrini veio depois num outro carro. E eu comecei a montar as coisas, mas antes de montar, o Julian veio para mim e disse, o seu amigo não vai voltar. E aí eu levei aquele choque, né? Porque ali eu já sabia que não ia ter solução. Antes da corrida terminar, já chegavam informações dando conta de que o Senna tinha morrido, mas isso não tinha acontecido ainda do ponto de vista legal e médico. Eu resolvi ligar para o chefe do meu setor, no jornal do qual eu estava fazendo a reportagem, era o La Estampa de Torino. Então, eu liguei e ele me falou, olha, Cláudio, eu estou, com aquelas coincidências felizes, eu estou no telefone com a médica do hospital, fica ouvindo. Então, fiquei ouvindo um instante e tal. Quando ela falou, encefalograma plano, eu falei, bom, morreu. Aí eu cheguei e chamei, Nilson, Senna morreu. E aí ficou aquele ar, aquela dúvida, mas como tal? Aí eu expliquei essa coincidência que eu tinha tido para chegar a essa definição e deixei que o Nilson encerrasse como quisesse a transmissão. E aí, quando tudo se acalmou a mim, se acalmou, ficou mais assim, certo, chegou o Sid Watkins, o Braguinha e o Gerard Berg. E o Sid Watkins veio para mim, para o Gerard, o Braga não estava nessa hora e falou, você quer ir ver o seu amigo? Eu falei, eu não vou. O Gerard foi. Voltou branco feito uma vela. O Galvão foi embora junto com o Bira, que era o sócio do Ayrton. O irmão do Ayrton estava naquela corrida, o Léo já tinha ido. Então, o Bira, o Braguinha, o Almeida Braga e o Galvão pegaram o helicóptero do Berger e foram para o hospital. Foi quando a família me autorizou, o Galvão chegou também. E eu fui no Galvão e disse, e aí? Ele falou, pode dar a notícia. Aí eu desci, dei a notícia para o Cabrini e aí voltei. Mas a partir dali, eu só me preocupei mesmo em levantar o máximo de informações que eu pudesse levantar, porque tinha muita pergunta no ar, né? Muita coisa a gente precisava saber, o que tinha acontecido, como aconteceu, o que aconteceu com o carro, por que bateu, morreu do quê, né? E essas coisas precisam ser respondidas muito antes, com uma prioridade maior do que apenas ficar expressando o seu choque, a sua tristeza, a sua incompreensão do assunto, dos eventos e tudo mais. Quando eu entro no paddock, já noitinha, praticamente desmontado o circo, eu vi que tinha, vou te falar, que tinha no mínimo meia dúzia de câmeras e repórteres de TV de todos os países do mundo me esperando. Porque eu era a última pessoa dos brasileiros, dos amigos do Senna, que estava lá dentro do autônomo. Ele já tinha entrevistado comigo, todo mundo. Faltava falar comigo. Aí foi entrevista para todo lado, aquela coisa toda. E no meio dessa entrevista toda veio o Joe Ramírez, meu amigo pessoal mexicano, que trabalhou com o Emerson Fittipaldi na Copersuca, meu irmão, meu informante, e que foi o cara que foi o intermediário das negociações do Senna com a McLaren, para ele, para a McLaren, e o Joe, extremamente amigo até hoje, veio, me abraçou assim, muito forte, muito forte, e não me soltava. Muito forte. Foi o último abraço, que dali eu fui embora para casa. Eu me despedi lá dele mesmo e fui embora para casa. Indo para casa, por incrível que pareça, a gente fazia todos os grandes prêmios de carro nessa van. Eu e o Armand. E voltando para Paris, que eu morava em Paris, furou um pneu da van, e logo depois, uns 100 ou 150 quilômetros depois, furou o outro pneu. Aí eu olhei para ele e falei, olha, eu não vou trocar mais pneu, não. E a gente nem tinha mais pneu, porque já tinha trocado o ônibus. Ele falou, não, vamos trocar. Eu falei, não, falta pouco, vamos botar esse carro em cima de um caminhão, reboque e vamos embora para casa, porque eu não vou guiar mais, não. É um negócio difícil de engolir, mas é a vida.